O jogador brasileiro Daniel Alves foi detido pela polícia espanhola nesta sexta-feira por conta de um processo que responde por suposta agressão sexual. A denúncia foi feita por uma mulher de 23 anos que estava na mesma festa de Alves em uma boate no fim de dezembro. O jogador nega o crime. Dani Alves foi detido após prestar depoimento em uma delegacia de Barcelona. De acordo com a imprensa local, o jogador saiu de lá já detido em uma viatura da polícia. Ainda não há informações sobre o motivo pelo qual Daniel Alves foi detido durante o depoimento, já que não havia um mandato de prisão inicial contra ele. O caso segue sendo investigado.